E agora uma notícia que vai pesar no bolso dos joseenses, viu? A partir da semana que vem, a Zona Azul vai sofrer um reajuste de 20% no valor cobrado pelo estacionamento rotativo. Segundo a Prefeitura, essa é uma atualização que está prevista em contrato. E a gente vai chamar a repórter Daniela Rivas, que tem mais detalhes pra gente. Dani, é com você. Oi, pessoal. Tudo bem? O meu recado hoje é pra você, motorista que trafega constantemente pelas ruas aqui de São José dos Campos. A partir de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, vai ficar mais caro deixar o seu carro estacionado aqui nas vias joseenses. Isso porque a Zona Azul vai sofrer um reajuste de 20%. Portanto, pra você deixar o carro estacionado pelo período de uma hora, vai precisar desembolsar um valor de R$ 2,40. No caso das motos, R$ 1,20 por esse mesmo período. O valor não era reajustado desde agosto de 2020. Quando a Prefeitura editou um decreto regulamentando o estacionamento rotativo aqui na cidade de São José. E também, de acordo com o contrato, ele prevê que a concessionária solicite esse reajuste a partir do momento que o estacionamento rotativo estiver 100% implantado na cidade. Portanto, a partir de segunda-feira, 6 de fevereiro, Zona Azul mais cara, viu? Então, os motoristas precisam se planejar, se readequar para isso. Voltamos para o estúdio. Muito obrigado, Dani, pelas informações. Tchau. 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 Tchau.